Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho super fácil para o canal. Dá só uma olhada como que ele fica pelo lado direito. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Esse ponto é super, super, super fácil mesmo. Para iniciante é ótimo, é muito simples de fazer e olha como que fica. É muito prático também, para quem já sabe, né, fazer bem tricô e quer fazer uma peça rápida, né? Esse aqui dá para fazer, ó, toca, dá para fazer várias coisas. Então, eu vou mostrar como que ele é feito. Eu fiz uma amostra e essa amostra aqui tem 15 pontos, tá? Eu estou usando uma agulha número 7 porque a lã que eu estou usando é grossa, tá? Ela é compatível com a agulha 7, por isso a minha amostra. Então, para você que for fazer o trabalho, eu recomendo, né, usar uma agulha compatível com a sua lã. Dá uma olhadinha no rótulo da lã que está a indicação da agulha ser usada, tá bom? Então, eu fiz uma amostra com números ímpares, tá? Essa amostra aqui, esse ponto. Precisa de números ímpares. Então, eu coloquei 15 pontos na minha agulha. 15 pontos. E eu vou começar da seguinte maneira. São duas repetições, tá? A primeira, a carreira do direito e a carreira do avesso. Então, são só duas sequências. Eu vou fazer assim, então. Do lado. Do meu lado direito. Um ponto. Um ponto sem fazer. Uma laçada. Uma laçada. Um ponto sem fazer. 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 Uma laçada. um ponto sem fazer, uma laçada, um ponto sem fazer, uma laçada, um, opa, quase que eu faço um tricô. Isso pode acontecer, gente, é bom vocês ficarem atentos, tá? O ponto é fácil de fazer, ele é tão fácil que às vezes a gente se confunde, tá? Então, uma laçada, um ponto sem fazer, uma laçada, um ponto sem fazer, laçada sem fazer, laçada sem fazer, laçada sem fazer. laçada sem fazer. Eu vou virar o meu trabalho. Do meu lado avesso, vocês notaram que por causa das laçadas, a quantidade de pontos, a quantidade aumentou, né? Por causa das laçadas. Então, do nosso lado avesso, nós vamos voltar ao normal. Vamos fazer dois pontos juntos em tricô. 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 Nada mais é pegar o ponto sem fazer e a laçada que foi feita. Fazer dois pontos juntos em tricô. 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 Vai ser sempre isso, gente. No lado avesso, vai ser assim. Dois pontos juntos em tricô. E aqui no finalzinho, vai sobrar um ponto, tá? Você vai fazer ele em tricô. Vai ficar um sozinho. Vai fazer ele em tricô. É assim mesmo, tá? Então, pro meu ponto ficar assim, com esse efeito aqui. Olha como é que fica bonitinho. Pra ele ficar com esse efeito, eu preciso só fazer essas duas carreiras, tá? Esse sinalzinho aqui, ó, é da laçada. Olha como é que fica bonito. Então, é isso, gente. São essas duas repetições pra fazer esse pontinho bonitinho. E pra quem ainda fica com dúvida, eu vou deixar a receitinha desse ponto na descrição do vídeo, tá? Mas eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Que vocês curtissem, que vocês comentassem. E você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Ativa o sininho de notificações pra receber outros pontos fáceis e bonitos como esse, pra receber novas receitas. E, enquanto isso, eu já vou agradecendo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.